O Internacional vive uma temporada decepcionante até aqui. Mas, essas decepções não ficaram apenas dentro das quatro linhas do gramado. No mercado da bola, a diretoria também deixou a desejar. Um exemplo disso foi a contratação de Mário Fernandes. Após uma negociação que pegou muitos de surpresa, Mário chegou ao Inter para ganhar cerca de 600 mil reais por mês e fazer o que os torcedores chamam de turismo. Mas, o Inter colocou uma multa caso o jogador mudasse de ideia e quisesse defender outro time em 2023. Justamente isso aconteceu. O CSQA quer Mário Fernandes e ele, quer voltar à Rússia, mas para isso, a multa tem de ser paga. Nesse entrave, o lateral pode ajudar o Internacional na contratação de Jorge Carrascal. Meia que joga muita bola e deitaria no futebol brasileiro. O Meia tem 33 jogos no CSQA, onde marcou seis gols e distribuiu uma assistência. A diretoria do Inter fez uma sondagem pela situação de Carrascal e como o Colorado tem a dívida de Mário Fernandes e de Moisés para bater com os russos, existe muito otimismo na contratação. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos.